Sobre aquele projeto que foi sugerido na Câmara, sobre o kit gay, que foi vetado, eu queria saber se realmente o senhor acha pertinente que isso poderia influenciar a cabeça das crianças. Elisa, a própria palavra kit gay é um erro que foi intencionalmente colocado na discussão política e a mídia, parte da mídia, vamos dizer assim, terminou propagando, porque imagina o peso desse nome, o kit gay, então eu vou pegar, colocar isso na escola e os meus filhos pequenos, eles vão ter esse tipo de orientação, na verdade não se trata disso, essa é uma discussão se a gente for traçá-la em países como os países europeus, os países norte-americanos, a gente vai perceber que isso seria um motivo de chacota para o nosso país, porque na verdade não se trata de kit gays nem de desenhos ligados a um tipo de orientação sexual, mas se trata apenas de dizer às crianças como é que a sexualidade funciona. E a sexualidade funciona de maneiras extremamente diferentes. E as crianças não vão ser influenciadas por isso, porque as crianças veem isso nas suas famílias, as crianças veem isso na televisão, as crianças veem isso na internet, as crianças vivem isso. Então não seria um conjunto didático que iria influenciar qualquer tipo de orientação. Se assim fosse, a escola teria, então, vamos pensar num papel mais normativo, ela criaria um kit heteronormativo e doravante nós não teríamos nem gays nem lésbicas na sociedade. Mas assim não funciona.